Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de três limites fundamentais, o limite fundamental trigonométrico, limite fundamental exponencial e o limite fundamental logarítmico. Nós vamos falar também sobre continuidade de uma função num ponto e sobre funções contínuas. Lembrando que essa aula de exclusivo dos aulas do professor Hugo Vitor, por favor, não compartilhe esse vídeo com outra pessoa, é apenas para a gente. Lembrando também que eu estou gravando a minha residência, então não estou, estou de profissional, podem ter ruídos aí ao fundo. No mais, eu espero que isso não atrapalhe vocês e que vocês consigam bons estudos. Vamos lá para o vídeo. Para começar a aula de hoje nós vamos falar do Teorema do Confronto. Algumas pessoas conhecem como Teorema do Sanduíche. Teorema do Sanduíche. Por favor, não assustem essa aula com fome, certo? O que é que diz o Teorema do Sanduíche? É o seguinte, nós temos três funções, sendo que uma delas está no meio das outras duas. O que significa dizer que uma está no meio das outras duas? O valor de uma função h sempre vai ser maior ou igual que a função f, sempre vai ser menor ou igual que a função g. Isso para todos x em um intervalo aberto contendo um ponto a, é certo possivelmente x igual a a. Aquele esquema que a gente precisa para poder encontrar limite. Agora, pense o seguinte, a f é sempre menor que a h, menor ou igual. a g é sempre maior ou igual que essa função h. E se o limite da f de x quando x tende a a foi igual ao limite da g de x quando x tende a a, tudo isso foi igual a l, então o limite da função h de x quando x tende a a é o mesmo l. É isso que diz o Teorema do Sanduíche, o Teorema do Confronto. Eu posso espremer a minha função entre outras duas, se eu conseguir encontrar essas funções. Olha o que acontece graficamente falando. Imagina o seguinte, nós temos uma função f, essa função f sempre vai ficar, no caso vou seguir aqui pelo que tem na anotação, o f é abaixo. Eu tenho uma função f, ela sempre vai ficar abaixo, f de x. Eu tenho uma função g que ela sempre fica acima. Vou mudar até a cor aqui. Função g. Ela fica sempre acima da função f. E no meio delas nós temos uma função f. h. A h está exatamente no meio delas. Aí o que acontece? O limite da f de x quando x tende a l é o mesmo limite da g de x quando x tende a l. E a h está sempre no meio. Não tem para onde correr. porque a h fica espremida e acaba que o limite da h de x quando x tende a l. Ficou meio feioso aqui no final. Aqui. A h está sempre no meio. Então a f está sempre por baixo, a g está sempre por cima e a h está sempre no meio. Se o limite da f de x quando x tende a l é o mesmo limite da g de x quando x tende a l. É isso que diz o teorema do confronto. Ou o teorema do sanduíche. A gente espreme essa função h entre as outras duas funções. Certo? Onde nós aplicamos esse teorema. Uma das aplicações mais relevantes no cálculo é o limite fundamental trigonométrico que a gente vai ver agora. Limites fundamentais. O primeiro deles que nós vamos trabalhar é o limite fundamental trigonométrico. Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Isso aqui vale 1. Para que a gente entenda, temos que pegar lá no ciclo trigonométrico o valor de um ângulo. Um ângulo dado pela medida x que é o que a gente vai trabalhar. Ele sempre vai ser maior do que o seno do ângulo. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto M. Vamos chamar esse aqui de ponto O. E aqui a projeção de M sobre o eixo x. Vou chamar de M'. Aqui nós temos o eixo da tangente. Deixa eu colocar ele aqui. Onde a medida da tangente daquele ângulo x é bem para cá. Vou chamar aqui de T. T'. No caso, a gente vai descer isso aí. Então o que acontece? O meu seno é dado pela medida M até M'. Tudo isso aqui é o seno de x. Vou colocar na outra cor. O meu ângulo, como o ciclo trigonométrico é unitário, ele vai ser dado. Deixa eu colocar outra cor aqui. Pela medida desse arco, que vem de O até M'. Esse arco, por conta da curva, ele acaba sendo maior do que a projeção do M'. Então o arco é o meu x. Seno de x sempre vai ser menor ou igual do que x. E o valor da tangente é dado exatamente por esse comprimento de T até zero. Então aqui nós vamos ter... Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais abaixo. Para esclarecer um pouco mais as medidas que eu estou trabalhando. Então o arco é M' como comprimento. Esse comprimento é menor ou igual que o arco, que vai de O até M. Que esse arco vai ser menor ou igual que o segmento T. Só que esse M' é o meu seno de x. Esse arco, O, M, é x. E esse outro comprimento de T até O, que é a origem, vai ser a tangente de x. Aqui é o arco, aqui é o arco. Sabendo disso, a gente pode, por exemplo, tentar colocar a nossa função que a gente quer calcular o limite dela no centro. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dividir todo mundo por seno de x. Se eu dividir toda esta inequação por seno de x, o que é que eu vou obter? Eu vou obter seno de x sobre seno de x, x sobre seno de x, tangente de x sobre seno de x. No primeiro membro vai ficar 1 no lado esquerdo. No meio fica x sobre seno de x. E na outra ponta, a tangente é seno sobre cosseno. A tangente é seno sobre cosseno. Se eu dividir por seno, isso aqui vai dar 1 sobre o cosseno. O que foi que eu fiz? A tangente de x sobre seno é igual seno de x sobre cosseno de x. Essa é a tangente. Quando eu dividir pelo seno, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica seno de x sobre cosseno de x, vezes 1 sobre seno de x. Cancela esse com esse e fica 1 sobre o cosseno. Eu fiz essa continha ali no rascunho para diminuir aqui a minha jornada. Lá na conta principal, ok? Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro do Mix. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter todo mundo. Quando eu inverter, vai mudar o sinal de desigualdade. Então, vai ficar 1 é maior ou igual que seno de x sobre x, que é maior ou igual que o cosseno de x. Sendo que o cosseno de x, quando x tende a zero, ele é definido. Então, eu posso tacar o limite de todos os lados aí. Então, se eu utilizar o limite de todos os lados quando x tende a zero, limite de 1 quando x tende a zero é maior ou igual que o limite do seno de x sobre x. quando x tende a zero, que é maior ou igual que o limite do cosseno de x quando x tende a zero. Limite de 1 quando x tende a zero vale 1, constante. limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é o que a gente quer encontrar. E o limite de coseno de x quando x tende a zero, o coseno de x é definido para x igual a zero. Então, eu posso só substituir. Também é 1. Olha o que foi que aconteceu. A minha função sem x ficou espremida entre duas funções que o limite delas quando x tende a zero é igual a 1. Não tem para onde correr. O limite dessa função aqui do meio também tem que ser o mesmo 1. Ela está espremida entre outras duas funções. Então, esse limite é igual a 1, que é o nosso limite fundamental trigonométrico. Vamos ver como nós aplicamos esse limite fundamental trigonométrico em algumas indeterminações. Como vocês podem ver, seno de x sobre x quando x tende a zero seria indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, é outra forma de eliminar indeterminações sem ser trabalhando com funções polinomiais. Agora, a gente pode trabalhar um pouco mais com funções trigonométricas e ver o que a gente pode conseguir de resultado. Vamos praticar um pouquinho agora com alguns exercícios. Calcular esse limite de seno de 5x sobre x quando x tende a zero. Repare que se você for substituir seno de 5 vezes zero sobre zero, é uma indeterminação matemática, já que seno de zero é zero. Então, fica algo do tipo zero sobre zero. Nosso objetivo aqui, então, vai ser chegar em algo parecido com o nosso limite fundamental trigonométrico. Como nós vamos fazer isso? Vamos fazer uma mudança de variável. Então, a ideia vai ser a seguinte, repare que é 5 vezes x, ali é um ângulo. Então, eu vou fazer o seguinte, faça esse 5 vezes x igual a um certo u. Uma outra variável, u. Repare que quando x tende a zero, a gente tem que fazer a mudança aqui. Quando x tende a zero, o que acontece com o meu u? O meu u não é igual a 5x, o meu u vai tender a 5 vezes o valor que x está tendendo, 5 vezes zero. O u também vai tender a zero. Nem sempre isso acontece, viu? Nem sempre quando você faz uma mudança de variável, ela tende ao mesmo valor da sua variável antiga. Então, tem que fazer essa análisezinha sempre que você for trabalhar uma mudança de variável. Então, lá em cima, onde tem 5x, eu vou escrever u. Vai ficar limite de seno de u dividido por x. Cuidado! Se o 5x é igual a u, quanto é que vale só um x? Eu posso isolar o x aqui. x vai ser igual a u dividido por 5. Então, aqui vai ficar seno de u dividido por u sobre 5. E é o limite quando u tende a zero. Nós já fizemos essa análise. Ficaram atentos aqui? Por que que dessa forma é melhor do que como estava antes? Aqui a gente está com uma divisão de fração. Aqui embaixo, como se tivesse o número 1. Eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, fica o limite de seno de u sobre 1. Não vai precisar colocar. vezes é u sobre 5. Então, vai ficar o 5 em cima e o u embaixo, quando u tende a zero. Olha, o 5 multiplicando tem uma das propriedades limite que a constante pula fora do limite. Agora, nós vamos usar as propriedades com muito mais constante... Existe a palavra? Constantemente usaremos as propriedades. Pronto, pronto. Ninguém percebeu aí que teve uma gaguejada. Quase que isso é um neologismo. Então, o que é que nós vamos fazer? Esse 5 aqui que está multiplicando o limite vai para fora do limite. E vai ficar, então, limite, o 5 fora, 5 vezes o limite do seno de u sobre u, quando u tende a zero. Entendidos aqui? Esse 5 que está multiplicando a parte de cima, que é o seno de u, eu vou botar ele para cá, fora do limite. É uma das propriedades que nós vimos, certo? Na aula, são propriedades de limites. Então, fica 5 vezes o limite de seno de u sobre u. A gente multiplica esse 1 de baixo com u das tudo na fração só. E aqui apareceu o nosso limite fundamental trigonométrico. Limite de seno de u sobre u quando u tende a zero. Não importa qual variável seja, se é um x, se é um u, se é um y, um w, não importa. Limite de seno de um ângulo dividido por aquele valor quando aquele valor tende a zero. Isso vai dar 1. Então, fica 5 vezes 1. O resultado do nosso limite vai ser 5. Ok? A gente poderia até generalizar. Se eu tivesse algo do tipo seno de ax sobre x, o meu resultado seria a. Qualquer que seja o valor a real aparecendo ali, ele ia ter toda essa mesma trajetória. Ia ter como resposta final o valor desse a aqui. Se ali fosse um 5, um 7, um 3, um 10. Então, é o que nós chamamos de generalização da situação. Mas está aqui o nosso exemplo. Pode ser que apareçam outros. Fiquem atentos aí. Tudo bem? Vamos para mais exemplos. Limite de seno de 7x sobre seno de 6x quando x tende a zero. E aí, como é que eu vou fazer o cálculo desse limite? Para eu poder chegar no meu limite fundamental, cuidado que aqui são ângulos, viu? São seno desses valores. Para chegar no meu limite fundamental tem que ser seno de alguma coisa dividido por aquela coisa quando essa coisa tende a zero. Eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou dividir todo mundo por x. Dividindo todos por x nós vamos ter limite quando x tende a zero do seno de 7x dividido por x. Tudo isso dividido pelo seno de 6x sobre x. Tudo bem essa parte? Estou só ajeitando aqui as barras das frações. Quando eu faço isso, eu chego em duas situações parecidas com as anteriores. Concordam comigo ou não? Aqui eu tenho uma divisão de dois limites. Eu vou separar em dois limites. Vai ficar o limite do seno de 7x sobre x quando x tende a zero. Dividido pelo limite do seno de 6x sobre x quando x tende a zero. Gente, o processo daqui em diante para cada um desses limites, para cada um deles, o do numerador e o do denominador, vai ser um processo similar ao que aconteceu no item anterior. Aqui. Foi o que eu mostrei agora há pouco. A gente vai fazer uma mudança de variável com essa mudança. E seguindo toda essa mudança de variável, seguindo o mesmo processo, nosso resultado vai coincidir com o valor que aparece multiplicando x lá no cálculo do seno. Então, aqui nós vamos ter como resultado, em cima vai dar 7 e embaixo vai dar 6. Caso vocês duvidem do resultado, façam o procedimento, façam a mudança de variável, são bons exercícios para vocês. Certo? Vamos agora para mais um exemplo. Letra C, limite da tangente ao quadrado de x sobre x ao quadrado quando x tende a zero. E aí, como nós vamos resolver essa questão? Bem, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou calcular como está ao quadrado, vou ter o limite. Cada um dos termos ao quadrado, quando x tende a zero, eu vou botar, usar aqui a propriedade de potência, onde eu posso escrever tangente de x sobre x, tudo isso ao quadrado. Gente, uma das propriedades de limite que nós vimos é calcular o limite de uma função que está elevada a um expoente. Eu posso botar expoente no limite todo, mais uma das propriedades que a gente vai usar agora. Então, vai ser o limite da tangente de x sobre x, quando x tende a zero, tudo isso ao quadrado. É esse limite que nós vamos calcular agora, tangente de x sobre x. Depois de calcular esse limite, a gente vai levar esse resultado ao quadrado. Para calcular esse limite, tangente de x é seno sobre cosseno. Então, nós vamos ter o limite de seno de x sobre o cosseno de x, tudo isso sobre x, quando x tende a zero. E depois nós vamos elevar ao quadrado. Embaixo do x é como se tivesse 1. Aqui nós temos uma divisão de frações. Então, vai ficar o limite do seno de x sobre o cosseno de x. Repete primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, 1 sobre x. Tudo isso ao quadrado é o limite quando x tende a zero. Gente, deixa eu deixar um pouquinho mais organizado aqui. Vou botar cocheite nessa parte mais externa e um parêntese aqui dentro. O que é que nós vamos fazer? Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou trocar a posição entre esse camarada e esse. Por que fazendo isso vai aparecer o nosso limite fundamental trigonométrico? Olha só. Limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x, vezes 1 sobre o cosseno de x, tudo isso ao quadrado. Apareceu agora o nosso limite fundamental trigonométrico. A gente tem que separar os limites. Limite do produto é o produto dos limites, outra propriedade. Então, aqui nós vamos ter o limite quando x tende a zero, do seno de x sobre x, vezes o limite quando x tende a zero, de 1 sobre o cosseno de x. Tudo isso ao quadrado. Gente, só pode usar o limite fundamental trigonométrico se tiver exatamente igual. Limite de seno de alguma coisa dividido por essa coisa quando essa coisa tende a zero. Pronto. Se tiver mais algo multiplicando, somando, subtraindo, não pode aplicar de cara o limite fundamental trigonométrico. Tem que usar alguma das propriedades para separar todos esses termos até ficar bem direitinho só o limite que você quer. No caso aqui, o limite fundamental trigonométrico e aqui apareceu outro limite, onde nós usamos uma propriedade dos limites, onde o limite do produto é igual ao produto dos limites. Sabendo disso, no primeiro parênteses que nós temos, esse resultado vai ser nosso limite fundamental trigonométrico, 1. Enquanto o segundo parênteses vai ficar 1 sobre o cosseno de x, quando x tende a zero. Não há indeterminação nesse caso. Então, aqui também vai dar 1. Tudo isso ao quadrado. A indeterminação já foi eliminada. 1 vezes 1 dá 1 ao quadrado. Nossa resposta é 1. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro do Mitz, ok? Mais um dos limites fundamentais é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a algum dos infinitos. Tanto faz qual dos dois. Bem, a demonstração desse limite é bem mais complexa do que aquela outra trigonométrica que vai envolver um pouquinho de séries. A ideia envolve, por exemplo, desenvolvimento binomial, se você tratar x como um número natural. E depois você vai ver que não faz muita diferença se tratar x como um número real. Isso inicialmente indo para o mais infinito. Então, é uma complexidade razoável, onde a gente não vai fazer aqui. Nem o próprio livro faz, porque já sabe que o trabalho é grande e desnecessário. Esse resultado do limite vai dar um número irracional. Nós vamos chamar esse número de E, chamado de número neperiano. O valor dele, aproximadamente, é 2,71718. Tem outras casas decimais, 8281. O livro de vocês traz algumas casas decimais. Normalmente a gente arredonda para 2,7. É uma aproximação boa, certo? Para muitos casos. Então, esse é um outro limite que nós podemos utilizar. E tem uma outra versão desse limite que seria esse limite que eu estou calculando no exemplo A. Limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a 0. Eu vou resolver o caso quando x tende a 0 pela direita. Peço que vocês resolvam o caso quando x tende a 0 pela esquerda, certo? Então, são dois casos para calcular esse limite. Caso 1 limite quando x tende a 0 pela direita. Primeiro seria o limite lateral de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Esse eu vou fazer com vocês. A gente vai fazer aqui uma mudança de variável, certo? Como vai ser a nossa mudança de variável? Eu vou mudar o seguinte. Faça x igual a 1 sobre t. Se a gente fizer isso, lá em cima do nosso expoente, fazendo a troca desses dois camaradas de posição, nós vamos ter que o t vai ser igual a 1 sobre x. Quando x tende a mais a 0 pela direita, significa que o nosso t vai tender a 1 sobre x, a 1 sobre 0 pela direita. Indo a 0 pela direita, isso aqui vai dar como resultado para a gente t indo para mais infinito. É um dos casos que nós vimos de limites infinitos, não lembrados? Limite de 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita, positivo. No caso, o expoente seria ímpar, pela esquerda negativo. Então, no caso aqui, t vai para o mais infinito. Fazendo a substituição, nós vamos ter que o limite, quando t tende a mais infinito, de 1 mais, no lugar do x vai ficar 1 sobre t. No lugar de 1 sobre x, nós vamos ter t. Então, vejam que foi praticamente o mesmo limite fundamental, certo? Sendo que com outra cara. Então, aquele limite fundamental exponencial, eu vou chamar ele assim a partir de agora, ele pode ser escrito também dessa forma. Tanto eu posso escrever naquela forma que eu apresentei lá em cima, estou marcando agora, como agora no item A, ok? As duas formas, para a gente, vai ser o mesmo resultado, que é o nosso E, número neperiano. Vamos ver agora alguns exemplos com relação a esse limite fundamental. Qualquer dúvida, vocês perguntam lá no nosso encontro do MITS. Limite de 1 mais 1 sobre tangente de x, quando x tende a pi sobre 2. Ah, 1 mais 1 sobre tangente de x, elevado a tangente de x, quando x tende a pi sobre 2. Esse aqui é um exemplo muito interessante para a gente treinar realmente mudança de variável. Então, se eu for fazer a mudança de variável, faça t igual a tangente de x. A nova variável t. Se t vai ser a tangente de x, quando x tende para pi sobre 2, significa que o t vai tender a tangente de pi sobre 2. Tangente de pi sobre 2, se você for atrás de verificar quanto equivale a esse camarada, não existe, não existe, não existe. Então, você vai ter dois casos a analisar, tanto indo a pi sobre 2 pela esquerda como pela direita. No caso, se aproximando da tangente de pi sobre 2 pela esquerda, isso aqui vai para o mais infinito. Então, nós vamos ter que quando t tende a tangente de pi sobre 2 pela esquerda, isso aqui vai para o mais infinito. Enquanto, quando t tende a tangente de pi sobre 2 pela direita, isso aqui vai para o menos infinito. Então, seriam duas análises a serem feitas. Eu vou fazer uma delas, vocês fazem a outra. O resultado vocês vão ver que vai ser o mesmo. Porque, eu vou até voltar aqui, tanto faz qual dos dois infinitos eu trabalhe, se eu for para o mais infinito ou para o menos infinito no meu limite fundamental. Aqui, a gente vai acabar indo para o mesmo local, que seria o meu e, número neperiano. Então, fazendo a mudança de variável, nós vamos ter limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t quando t tende a mais infinito. Ou então, se você for pelo outro lado, t vai tender a menos infinito. Qualquer um dos dois lados que você for trabalhar, se aproximando de pi sobre 2 pela esquerda ou pela direita, você está indo para algum dos dois infinitos. Qualquer um dos dois infinitos que você for, o resultado aqui vai ser e. Tudo bem? Então, está aqui outro exemplo. Vamos para mais um limite fundamental agora. Outro limite fundamental, o terceiro limite fundamental que nós vamos ver, é o que nós vamos chamar de limite fundamental logarítmico. Então, limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, se esse a for positivo e o a for diferente de 1, o resultado desse limite vai ser ln de a. O que é esse ln? Não sei se vocês se recordam do logaritmo. ln de a nada mais é do que o logaritmo na base e, base neperiana, desse valor real a. Como é que eu faço para chegar nesse resultado desse limite? A gente vai precisar de duas coisas. Primeiro, nós vamos precisar fazer uma mudança de variável. E segundo, nós vamos precisar do limite que nós vimos agora há pouco. Outro limite fundamental que foi o limite neperiano. Além disso, a gente vai precisar de um pouquinho de propriedade de logaritmo, porque eu sei que vocês estão afiados, vocês se lembram de tudo. Então, como é que vai ficar o nosso resultado? Eu vou fazer o seguinte. Faça a seguinte mudança de variável. É t vai ser igual a a elevado a x menos 1. Qual o problema dessa mudança de variável? Se você observar, o t ficaria aqui em cima. Mas eu não sei quem vai ficar no meu denominador desse limite. E também não sei para onde esse t vai indo, já que o x está indo para 0. Na verdade, dá até para a gente definir bem rapidinho aqui. Aqui, se o x está indo para 0, significa que o t está indo para a elevado a 0 menos 1. A sendo positivo e diferente de 1, todo número positivo elevado a 0, isso aí vai dar 1 menos 1, 0. Então, o nosso t também vai tender a 0. Aqui, a gente descobre mais facilmente. Porém, se eu quiser saber quem vai ser apenas esse x, a gente vai ter uma complicaçãozinha. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma manipulação com essa minha mudança de variável. Eu vou escrever t mais 1 é igual a a elevado a x. Eu peguei até menos 1 para ser o primeiro membro. Foi positivo. Vou aplicar logaritmo dos dois lados. Vai ficar logaritmo natural ln de t mais 1 é igual a ln de a elevado a x. Tem uma propriedade de logaritmo que fala no logaritmo da potência. Essa potência vai se multiplicando no meu logaritmo. Então, nós vamos ter que o ln de t mais 1 é igual a x vezes o ln de a. Eu posso isolar esse x. Vai ficar ln de t mais 1 dividido por ln de a. Fazendo a substituição desse x lá na nossa função, como é que nós vamos ter? O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. ln de t mais 1 dividido por ln de a. É esse limite que nós vamos calcular. Embaixo do t é como se tivesse 1, nós estamos fazendo a divisão de frações. Então, aqui a gente vai ter limite quando t tende a zero de t sobre 1 vezes ln de a sobre ln de 1 mais t. ln de a é um valor fixo, não depende de nenhuma variável. Então, esse cara eu posso colocar para fora do limite. Eu posso reescrever esse limite da seguinte forma. Vou escrever da seguinte forma. Deixa eu vir aqui para a outra tela e aqui a gente vai ficar sem espaço. Continuando aqui, o que é que nós vamos ter agora? ln de a, já apareceu, que a gente queria, vezes o limite de t sobre ln de 1 mais t. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever isso da seguinte forma. Eu vou escrever 1 sobre 1 sobre t. O segredo é esse. O que eu fiz? 1 sobre 1 sobre t. Isso aqui é a mesma coisa que o t que tem lá em cima. Por quê? Porque aqui nada mais é do que uma divisão de fração. Embaixo desse 1 é como se tivesse 1, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tudo isso aqui é só mesmo para deixar todo mundo lá no denominador. Tanto 1 sobre t como ln de 1 mais t. Isso aqui quando t tende a zero. Do mesmo jeito que a gente pegou, vou voltar aqui a página. Do mesmo jeito que a gente pegou esse expoente e colocou na frente do logaritmo multiplicando, eu poderia pegar esse número que está na frente multiplicando e botar aqui em cima no expoente. E é o que eu vou fazer nessa parte. Eu vou pegar esse valor multiplicando e vou botar aqui como sendo expoente desse camarada. Então, aqui vai ficar, vou pegar aqui a minha caneta, ln de a vezes o limite, quando t tende a zero, de 1 sobre ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Aqui nós podemos separar em dois limites. Vamos ter ln de a vezes o limite de 1, quando t tende a zero, dividido pelo limite de ln de 1 mais t elevado a 1 sobre t, quando t tende a zero. Isso aqui vai ser o ln de a vezes o limite de 1, quando t tende a zero é o próprio 1 constante. Limite de um logaritmo, nós vemos que eu posso trocar a ordem. É uma das propriedades que nós vimos lá nas primeiras aulas de limite. Então, eu vou trocar a ordem do limite com o logaritmo. Vai ficar logaritmo natural do limite quando t tende a zero. E aqui vai aparecer agora o nosso limite fundamental exponencial. 1 mais t elevado a 1 sobre t. Foi a segunda forma que eu fiz no exemplo. Isso aqui tudo é e, número neperiano. Então, nós vamos ter ln de a vezes 1 sobre ln de e. Gente, logaritmo natural é um logaritmo na base e. Logaritmo natural de e, logaritmo neperiano de e. Quando a base é igual a logaritmo 1, isso aqui tudo é igual a 1. Então, esse valor que vai ficar no resultado final é o nosso ln de a, que nós vemos como resultado. Isso aqui é uma demonstração de como que esse limite aqui vai aparecer esse logaritmo, certo? E a gente vai aplicar ele em alguns exercícios. Quem quiser copiar aí, vamos ver. Alguns exercícios a gente pode utilizar esse limite. Para a gente, ele vai ser um limite fundamental. Vamos calcular esse limite de 3 elevado a x menos 9 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Pode parecer um pouco estranho no começo, mas a gente já tem aquele limite logaritmo que nos ajuda a ter uma noção. Quando aparecer um exponencial como essa, vamos tentar fazer aparecer a variável aqui. Como muda-se de variável? Só variável sem número. Então, a gente vai ter o seguinte, faça t igual a x menos 2. Significa que o x vai ser igual a t mais 2. Significa que quando x tende a 2, o meu t vai tender. O t não é x menos 2? Então, t vai tender a 2 menos 2. Significa que o t tende a zero. Então, a nossa mudança de variável vai ficar o seguinte. Limite, 3 elevado a x, x é t mais 2. Menos 9 sobre x menos 2 é t. E esse limite é quando t tende a zero. Bem aqui. Pronto, foi essa mudança que nós fizemos. Lá em cima, com 3 elevado a t mais 2, isso aí é uma potência com uma soma. Eu posso separar isso no produto de potências de mesma base. Então, vai ficar o limite de quando t tende a zero de 3 elevado a t vezes 3 elevado a 2 menos 9 sobre t. Regra das potências. Estão lembrados? Isso aí vai ser o limite de 3 elevado a 2 é 9. Fica 9 vezes 3 elevado a t menos 9 sobre t quando t tende a zero. Eu posso colocar o 9 em evidência. Vai ficar o limite de 9 que multiplica 3 elevado a t menos 1 sobre t quando t tende a zero. Opa! E esse 9 multiplicando eu posso colocar para fora do limite. Veja que vai aparecer exatamente o nosso limite fundamental. Então, vai ficar 9 vezes o limite de 3 elevado a t menos 1 sobre t quando t tende a zero. O nosso limite fundamental é exatamente isso aqui. Se eu tenho um valor a que é maior do que zero e diferente de 1 elevado a t menos 1 sobre t, limite quando t tende a zero, isso aí vai ser ln de a. Então, no caso nosso a é 3. Então, aqui nós vamos ter como resultado 9 vezes ln de 3. Então, você deixa dessa forma. Então, você pode passar para a forma de potência. ln de 3 elevado a 9. Tanto faz. Qualquer uma das duas seria a nossa resposta. Tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho sobre continuidade. Qualquer dúvida, vocês perguntam lá no nosso encontro do MITS. Antes de mostrar o conceito formal de continuidade, eu vou mostrar para vocês com relação ao gráfico. O que é que acontece com uma função contínua? O que é que acontece quando a função não é contínua? Coisa que um professor meu fez uma vez que é muito bacana. Se você consegue construir o gráfico de uma função sem tirar a ponta do lápis do papel, é porque a função é contínua. Se você precisar tirar o lápis do papel para fazer o gráfico da função, então possivelmente essa função não é contínua. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos de gráficos. Vamos. Olhem para esses quatro gráficos que eu construí agora, agora mesmo. O que vocês acham que a gente vai ter para uma função, a característica que a gente vai ter de função que é contínua, é uma função que eu nem ensinei o que é isso. Eu só fiz falar aquela ideia mais elementar de que se você precisar tirar o lápis do papel para construir o gráfico, então ela não será contínua. Então, olhem o que está acontecendo nesses quatro gráficos. No primeiro, eu realmente coloquei apenas a ponta do lápis no papel e saiu este gráfico. Já no segundo, nós tivemos uma situação em que eu tenho um ponto que não é seguindo exatamente a curva que ele estava seguindo. Eu tive que tirar o lápis do papel para marcar aquele ponto. Outra situação, no terceiro gráfico, ele muda o comportamento dele em um determinado momento. Um certo valor x, o gráfico estava em um comportamento à esquerda, muda para outro comportamento à direita. E, finalmente, no quarto gráfico, nós temos uma assíntota vertical, onde o gráfico chega bem próximo, mas não encosta nesse valor. Gente, esses três últimos gráficos, eles não são contínuos. Essas funções não são funções contínuas. Elas têm pontos de descontinuidade. Tem situações em que a função vai quebrar e vai continuar de alguma outra forma. Vamos formalizar esse conceito de continuidade. Vamos entender o que seria essa quebra que acontece na função. Vamos formalizar essa ideia. Continuidade. É bom deixar claro que continuidade é uma característica que a gente analisa em um ponto da nossa função. Então, nós vamos falar que a função f é contínua em um certo ponto A se o limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao f de A. É bom deixar claro algumas observações com relação a isso. Quando eu digo que esses dois camaradas são iguais, eu estou deixando bem claro três coisas. Primeiro, existe a função no ponto. Lembra quando a gente falava de limite, a gente não obrigava a existência da função naquele ponto a ser considerada naquele ponto? Agora, estamos falando de continuidade. Então, vai existir o valor da função no ponto A. A gente está considerando também que existem os limites laterais. Então, se o limite da função f de x, quando x tende a A, ele vai ser igual ao f de A, então, o limite de f de x, quando x tende a A, pela direita, ele existe, e tem que ser igual ao limite do f de x, quando x tende a A, pela esquerda. E, finalmente, os dois têm que ser iguais. Não basta apenas existir, eu vou voltar aqui no terceiro, os dois têm que ser iguais. Mas o limite de f de x, quando x tende a A, tem que ser igual ao f de A. Então, tem situações que o limite existe, mas a função não é definida. Tem situações em que os dois existem, mas não são iguais. E tem situações que nenhum deles existe. Eu vou voltar lá para aqueles gráficos. Olha o que acontece nesses três gráficos que a gente teve a noção que a função não existe. A função não é contínua, a função não é contínua. Desculpa, desculpa. Aqui, o limite lateral à esquerda existe, o limite lateral à direita existe, o resultado é o mesmo valor, o candidato L, só que o f de A é outro valor. Então, aqui, nesse ponto, nós não temos uma continuidade no ponto A. A função não é contínua nesse ponto A, nesse ponto. Repare que nos outros pontos da função, ela já vai ser contínua. Continuidade é uma característica pontual. Deve ser analisada ponto a ponto. No terceiro gráfico, se você olhar o limite lateral à esquerda, ele existe, o limite lateral à direita, ele também existe, mas os dois são diferentes. Nós vamos ter resultados diferentes com os limites laterais. Então, aqui, a função também não é contínua no ponto A. Finalmente, quando eu olho o quarto e último gráfico, a minha função, quando eu olho para esse ponto A da assíntota, pela esquerda, a função está indo para o mais infinito, e pela direita, a função está indo para o menos infinito. Então, nem o limite lateral vai existir. Então, também não é contínua. Nenhum desses três casos vai ser contínua, porque não segue aquelas três regras. Tem que ter a função definida, tem que ter os limites existindo, e os laterais têm que ser iguais, e todos os resultados têm que ser o mesmo. Então, nesse primeiro gráfico, qualquer ponto A que você pegue, você vai ter o limite lateral à esquerda, sendo igual ao limite lateral à direita, e esse valor é o mesmo, f do A. Então, essa daqui vai ser contínua nesse ponto A, mas você pode testar para qualquer outro ponto que você queira no primeiro gráfico. Ela vai ser uma função contínua em todos os pontos. Quando isso acontece, quando a função for contínua em todos os pontos do seu domínio, nós dizemos que a função é uma função contínua. Certo? Alguns exemplos de funções contínuas eu vou colocar aqui para vocês. Qualquer dúvida, me pergunte lá no nosso encontro com o Mitz. Nós vamos dizer que uma função é contínua. A função é contínua, pá. Se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio, a gente pode analisar a continuidade em um intervalo. Função é contínua em um determinado intervalo tal. Se ela for contínua em todos os pontos desse intervalo, mas para a gente vai ser interessante avaliar ou em um único ponto ou logo no seu domínio todo. Certo? No caso de funções que sempre vão ser contínuas, que não vão dar dor de cabeça para a gente. Funções polinomiais, ou seja, eu estou informando que elas são funções contínuas. Função seno e função cosseno, elas são contínuas. Funções exponencial, elas sempre vão ser contínuas. Essas três funções, quando aparecerem, você já sabe que elas vão ser contínuas em todos os pontos do seu domínio. Outras funções, quando aparecerem, vão gerar um certo cuidado. Funções racionais, funções raízes e funções logarítmicas. Funções racionais do tipo p sobre q, é bom você ficar atento ao domínio. Eu não posso ter esse camarada diferente de zero. Não posso ter esse camarada igual a zero. Então, eu só vou pegar funções racionais contínuas em pontos em que o denominador for diferente de zero. A continuidade está atrelada à existência da função também. Então, aqui nós temos condições de existência para funções racionais. Funções raízes, se eu tiver uma raiz de alguma função qualquer. E esse índice for par, tem que tomar cuidado com o que está dentro da raiz. Tudo que está dentro da raiz tem que ser maior do que zero. E, finalmente, na verdade, vamos botar aqui quando é que ela não vai ser contínua. Melhor, né? Atenção ao domínio. Então, q de x tem que ser diferente de zero. A função raiz de índice para o que tem dentro da raiz tem que ser maior do que zero, para isso poder existir. Pronto, aqui são os domínios. E funções logarítmicas. Logaritmo de x numa certa base b. E o que serve? Em funções logarítmicas, o logaritmo do x tem que ser maior do que zero. Então, ficar atentos. A base também tem que ser maior do que zero. E a base tem que ser diferente de 1. Então, ficar atentos com as condições de existência. Ficar atentos com os domínios dessas funções. Para verificar se a função vai ser contínua ou não. Em determinados pontos. Então, algumas funções são contínuas em uns pontos e outras não. É bom ficar atento com relação a esses domínios. Vamos fazer um exemplo para ver como é que a gente faz para identificar se uma função é contínua ou não. Para verificar se essa função abaixo é contínua no ponto A. O meu ponto A que eu quero analisar aqui. Cadê? Esqueçando de colocar. O ponto A igual a 2. Vai ser da seguinte forma. Primeiro, nós vamos calcular o limite da função quando x tende a 2. É interessante calcular os limites laterais. Principalmente, em alguns casos que fazem mais necessário. Como, por exemplo, raízes. Aqui nós temos um quociente. A minha função é uma função definida por partes. E nós temos um quociente. Limite, quando x tende a 2, de x² menos 4 sobre x menos 2. A gente vai racionalizar esse limite quando x tende a 2. Vai ficar racionalizando. No caso, a gente vai eliminar a indeterminação. Fatorando o numerador. x² menos 4 é o mesmo que x menos 2 vezes x mais 2. E aqui nós vamos eliminar a nossa indeterminação. Nosso limite de x mais 2, que foi o que restou. Quando x tende a 2, isso aqui vai dar 4. Então, se você for colocar os limites laterais, tanto pela esquerda como pela direita, a gente vai ter o mesmo resultado. Só que o valor da função, quando x for 2, ela é definida como sendo igual a 5. Então, o limite existe. A função aplicada ao valor vai existir. F de 2 é igual a 5. Só que os dois valores não são iguais. Como limite de f de x, quando x tende a 2, é diferente do f de 2. Então, essa função não é contínua. Então, f de x não é contínua. Então, para outros pontos, a função talvez até fosse contínua. Mas exatamente nesse ponto, essa função não é. Tudo bem? Então, a gente vai ficar com a nossa aula por aqui. No nosso encontro do Mites de terça-feira, a gente resolve mais exercícios. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.